Oi, então, este será menos pesquisado, mas improvisado da minha memória. Eu ainda vou colocar links de artigos de qualquer maneira. É um para o meu filme de Ken Trails no meu outro canal. Além disso, este é o primeiro de um seriado de três que se conectará com uma da próxima semana. Não se preocupe, tudo ficará claro em alguns minutos. Vamos falar primeiro sobre ciência por trás de Ken Trails. Eles são principalmente o vapor de água deixando para trás por aviões no ar. Eu digo principalmente porque eles estão compostos pelos gases de escape dos aviões e incluírem dióxido de carbono, oxídeos de nitrogênio, partículas de sulfato e fuligem. Em geral, as contrails se disparam rapidamente, mas há aqueles que parecem ficar mais tempo. A ciência é uma explicação para isso. Uma vez que se dispara rapidamente, reside em menos de ar seco. O vapor se espalhar rapidamente para equilibrar a alta densidade do vapor com a parte inferior do ar secundante. Agora, se esse ar secundante já estiver cheio de úmido, a dispação das contrails vai muito mais devagar. Nesta explicação científica, é mesmo possível que a planície atravesse diferentes camadas ao subir ou descer para que eles possam deixar trilhas de diferentes comprimentos. Contudo, o devido respeito a todos os que não acreditam nisso, acho essa uma explicação plausível. Mas aqui está a coisa. Muitos acreditam que o governo usa as planícies para pulverizar produtos químicos no ar por diferentes razões. São até fotos que circularam para a internet com aviões cheias de tábuas que suposamente contêm os produtos químicos. Os cientistas, cientistas e céticos, dizem que estão com água cheia de água para o voo de teste. A água pode, então, ser reproduída para que eles possam fazer os testes do peso no voo. Até mesmo franziu o senho com esta explicação. A mesma eu, né? Então, por que o governo deveria pulverizar produtos químicos por todo o lado? Bem, uma teoria diz que há semeadura de nuvens para manipulação do tempo. Nenhum trecho distante como os britânicos conseguiram fazer chover nos anos 50, semeando nuvens com sal, gelo seco e iodeto de prata. Será que eles estão pulverizando, refletindo partículas para bloquear o sol para comotar o aquecimento global ou o esgotamento da camada de ozônio? Ou eles apenas estão pulverizando para testar doenças ou mesmo produtos químicos na população humana? As teorias em que nós interessamos são um pouco diferentes. Eles estão pulverizando coisas nos céus para manipular as mentes da população atentiva de nos controlar. Alguns até acreditam que esta é um unisono com harp. E algumas pessoas não são bem sessuídidas ou alguns adquiram um tipo de imunidade. É por isso que o efeito Mandela está acontecendo. É tão boa uma teoria como qualquer, mas há mais uma. Lembre-se que eles poderão estar bloqueando o sol. Se eles estão bloqueando muito mais, e se as mudanças no céu que as pessoas vejam são apenas o governo bloqueando as coisas que acontecem em nosso sistema solar? Como a chegada do nono planeta Nibiru? Sintonize na próxima vez que eu tente explicar o que Nibiru tem a ver com o efeito Mandela. Espero que tenha gostado deste vídeo. Você sempre pode curtir e compartilhar e deixar comentários. Eu tenho outro canal que você pode querer assistir. É da minha realidade para a sua. Espero ver você na próxima vez. Tchau! Tchau!